Oi, Péricles. Olá, Nádia. Bom dia. Tudo bom? Tudo ótimo. Bom final de semana aí pra você que já tá com a gente. Sexta-feira chegou e aí você já sabe que se situa por aqui, porque o Péricles pesquisa tudo pra te contar, né, Péricles? É verdade, Nádia. A agenda hoje tá bem recheada de dicas aí pra você que está nos assistindo. Eu já começo falando do boteco que hoje tem Robert Gleison e Anderson Rodrigues a partir das 8 horas da noite. Amanhã tem a partir das 3 horas o Grupo Raça Brasileira, em seguida tem Xeninha às 6 horas e à noite às 10 horas tem Jet Set Live. No domingo, a partir das 5 horas lá no boteco, tem Léo Cachorrão. Na programação aí da Pink, hoje tem Toca do Vale, Dudu Nogueira e o DJ Luca Maurílio. Amanhã tem Make a Suíte, Mero Home e tem ainda o DJ Léos. Na programação do seu boteco, hoje tem Manuel Roriz a partir das 9 horas, amanhã tem a partir das 3 horas Misael Teixeira e em seguida à noite tem Tiago Reis. No domingo, lá no seu boteco, tem a partir das 3 horas 100% só pra sambar e em seguida tem Rafael Diniz. A gente vê aí, Nádia, hoje no Espaço Cultural Osório Júnior, a partir das 8 horas vai ter a 31ª Festa da Beleza Negra. Lá no Clube dos Diários, né? Isso, ali no Clube dos Diários e aí vai ter Ana Mamento e banda, ela que é da Bahia e vem fazer esse super show lá. E ainda a organização é do Grupo Afrocultural Coisa de Negro e tem a participação de vários grupos aqui de Teresina nessa festa aí da Beleza Negra, que é imperdível. Muito tradicional, né? Chega a 31ª edição. É verdade, eu estive ontem com a Assunção, ela está aí na expectativa por essa festa que vai ser logo mais lá no Clube dos Diários. E no Laganadaria, hoje tem a partir das 9 horas da noite, Misael Teixeira. Na programação da Boate Follow, também hoje tem o DJ Fábio Souza, Gangue e Sia e também a banda Na Vibe. E na sequência a gente vê aí o Planeta Diário, tem Radioativo, Mero Homem e Low Bat na programação desta sexta-feira. Amanhã, lá no Bendito, tem Misael Teixeira a partir das 9 horas da noite. E na sequência a gente vê aí o seu rock, que neste sábado tem Brito Júnior, Super Soccer e ainda o DJ Ednardo vs. Sony e ainda seu rock band. E no Teatro 4 de Setembro, neste final de semana, sábado e domingo, tem aí o espetáculo Sertão, que vai ser apresentado pela Escola Estadual de Dança Lenir Argento. E na sequência a gente vê o Sobrado, que tem aí uma super programação nesta sexta, sábado e domingo. O Sobrado que fica ali na rua Darcy Araújo, no Jockey Club, com a peça Abrigo São Loucas, do Grupo Arém de Teatro. E para finalizar, Nádia, uma dica aí solidária. Na quarta-feira tem o tradicional Chá do Lotus, que é promovido pelo Lotus Club. É um evento bem eficiente, que vai ter a apresentação aí de Roraima e Telegrube e também de Cheyennei. E esse Chá Solidário, Nádia, é interessante divulgar porque elas, as sócias do Lotus Club, reúrem cerca de 700 a 800 pessoas. E toda a renda do Chá é destinada a instituições de caridade da nossa sociedade. Praticando a solidariedade, o bem, Péricles. Obrigada. Bom final de semana para você. E as dicas na coluna do Péricles, cidadeverde.com.